Fala aí galera, sejam todos bem vindos ao meu canal, Game Poser, e aqui quem fala é a Darkzinha, como vocês podem ver, né, e vamos continuar com esse joguinho maravilhoso chamado o Diário de Mikoto, né, quem não viu o primeiro, veja, vou deixar o card aqui em cima, veja o primeiro, criatura, pra entender esse jogo, bora lá, e o vídeo pequeno, bora lá, eu tinha algum episódio anterior, né, falou que eu tinha que ter um olhar frio, gelado, não sei, e eu sei que é geladeira, então vem pra cá, Ninguém me entende, nem o papai, nem a mamãe, nem os meus amigos, nem mesmo uma única pessoa me entende, acaba aqui, olhando mais de perto, dá pra entender, tem um escrito, estudar, vamos lá, oito, Livros e outras coisas foram na cômoda, PEDAÇO DE ARINAS GARAS Sim, sabe, estou dando o meu melhor, eu realmente estou, mas por quê? Por que eu quero fazer mamãe e papai felizes? É o que falo pra mim mesma, eu não sei o porquê de me esforçar tanto, Não é que eu seja realmente esperta, e ainda assim estudo, 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 sou forçada a estudar, mas não faz nenhum sentido Cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca, aaaah Acaba aqui, né, se quebrar, pagaram por isso, obteve sete, deve ser aquele lá, negócio de louça, né, aquele negócio de louça, o pessoal lá de fora, cloreia o olho da cara, minha mãe tem só as caneca dela mesmo, Cala entre os pratos, um pedaço de papel, diário rasgado, sim, sabe, eu amo cozinhar, omelete com arroz é a minha especialidade, posso fazer qualquer homem meu, só uma mordidinha, até parece, mas sério, todo mundo sempre diz que é bom, e isso faz com que eu queira fazer ainda mais, Então, acho que algum dia, eu gostaria de abrir meu próprio negócio, não sei quando, mas algum dia, me tornarei uma super chefe, que todos terão inveja Acaba aqui, casaco, diário 8, vamos lá no casaco, é o casaco de Mikoto, dentro do bolso, há um pedaço de alho rasgado, leio Meu nome é Takashiki Mikoto, sou uma colegial do terceiro ano, tenho os meus 17 anos de idade, minha especialidade é cozinhar, com isso sou membro do clube de culinária e também estou no clube de tênis Mas eu raramente vou, por algum motivo me considero popular, mas eu realmente sou tudo isso, eu realmente não sei sobre essas coisas, e tentar me fazer mais atraente é doloroso Ah, mas eu nunca mato aula, e sempre estudo como deveria, sempre sou uma, eu sempre sou uma com as melhores notas Quando eu fico no topo, mamãe e papai ficam realmente felizes, quando não, acaba aqui Vai jogá-lo fora, vai ser o lixo, tem um lixo aqui no quarto dela Eu sou um pedaço de alho, eu sempre, sempre, depois daquele dia, sinto como se tivesse ficado mais divertido Não sei mais o que a mamãe está dizendo, também não sei mais o que o papai está dizendo Tão engraçado, tão engraçado, tão engraçado, 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 eu sou tão engraçada Durante aquele momento eu pensei, está tranquilo agora, talvez não farão mais nada comigo É como se eu tivesse tirado um grande peço dos meus ombros, sinto que eu posso fazer tudo Acaba aqui Venha ao jardim Diário 10, não? Algo brilhante dentro do sexto lixo O TV Chaves de Pens Gente, eu não esqueci de falar no vídeo passado, mas eu vou deixar o link aqui embaixo Caso vocês queiram baixar e jogar o jogo Vou deixar o link das minhas redes sociais, caso vocês queiram seguir Meu Instagram, meu Twitter E bora lá Uma seringa largada no chão Antigênio Vazio Alguns remédios dentro Várias seringas embaladas bem firme dentro Uma planta Nada da gaveta Um espelho muito embaçado Um terno e uma camisa masculina pendurados aqui Será que pertence ao pai do lincoto? Um monte de produtos de emergência dentro da caixa Pegar uma terno assim Um guarda roupa com espelho Tá escurecendo Uma lixeira aqui Um monte de lixo da cozinha dentro As plantinhas Uma flor vermelha aqui Eu não sei qual é Mesma coisa Uma flor rosa Parece que precisa de cuidados com urgência Uma flor bem mantida aqui Na lamba Um pedaço de área Sim Não é como se alguém Fosse me entender mesmo Eu Estudo, 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 estudo Estudo sempre E acho que posso ter ficado um pouco louca O que estou fazendo Acabar aqui Meu Deus E agora? Onde eu vou? Não sei qual é Deu E aí Perdi Acho que eu tenho que ficar lá com ela Deixa eu lá escolher o quarto Para salvar Oferece um serviço para salvar Ele está na nação Sim Onde eu vou? com ela. Mataram. Tá quase pronto. Você poderia esperar mais um pouquinho? O que seria um diário? Três pontinhos. Vou dar uma de desentendido, né? Que pô, tô lendo o diário dela. O que foi? Você parece assustado. Você não está se sentindo bem? Tudo bem. Eu estou bem. Sério? Não se esforce demais. Ó, mataram. Sabe, acho. Devo gostar de você de verdade. Está tudo bem contigo? Claro. Fico feliz. Brincadeirinha. Foi tudo uma brincadeira. Basta fingir que nunca aconteceu. Mesmo querendo ouvir sua resposta mais tarde. Pera, o que? Não era assim que era pra ser. Foi você quem se confessou pra mim. Sim, mataram. Dizer nada, segurar a mão. Segurar a mão dela, nada, parece que está triste. É? Mataram? O que é isso? Eu nunca tive minha mão apertada desse jeito antes. Tive minha mão apertada desse jeito antes. E por um garoto, isto é... Bem, é um pouco constrangedor. Relaxa. Isso realmente me surpreendeu, sabe? Não sabia que você era tão maduro. Mataram. Obrigada. Acho que estou feliz por causa disso. Agora ela está feliz. Agora eu estou perdida. Bom, gente. Então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui também, se o vídeo não ficar muito longo, porque me perdi. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal, né? Porque isso aí ajuda muito o canal. Obrigada por ter visto esse vídeo todo. Caso não tenha deixado o seu like, já aperta aí, ó. E dá like. Ativa o sininho pra você ficar notificado de todos os vídeos. E um grande beijo. Tchau!